RKA4JL Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E nessa aula, vamos conversar sobre mais uma etapa do cálculo de integral de superfície através do Teorema de Stokes. Repare que já temos até aqui a nossa curva, o nosso campo vetorial e a parametrização da nossa curva e os intervalos de nossos parâmetros. Além disso, também temos a nossa função vetorial de posição s. O que vamos fazer agora é calcular a nossa integral de superfície. E, para isso, nós precisamos reescrever o que temos aqui em nossa integral em termos de nossos parâmetros e no domínio desses parâmetros. Sendo assim, a primeira coisa que vamos fazer é reescrever essa parte aqui à direita usando os nossos parâmetros. Já sabemos que n, que é o nosso vetor normal, vezes o diferencial de superfície, pode ser reescrito como uma espécie de versão vetorial do diferencial de superfície que está orientado na direção do vetor normal. E isso vai ser igual ao produto vetorial entre a derivada parcial da parametrização em relação a um dos parâmetros com a derivada parcial da parametrização em relação ao outro parâmetro. Ah, eu não vou colocar as barras de módulo aqui porque isso é um vetor, ok? Aí, continuando, multiplicamos isso com o produto dos diferenciais dos parâmetros, ou seja, dθ vezes dr. Assim, nós podemos trocar esses diferenciais de posição dependendo da forma. Aqui vai ficar mais fácil de resolver essa integral, ok? Porém, não podemos trocar essas duas coisas nesse produto vetorial porque isso vai mudar a direção do vetor. Então, precisamos ter certeza que isso está na ordem correta para que a gente tenha a direção certa. Vamos pensar nessa direção então. Qual é a direção da parcial em relação a r? Bem, à medida que r aumenta, estamos nos movendo radialmente para fora do centro de nossa superfície. Então, essa quantidade será um vetor que se parece com isso aqui. Agora, à medida que θ aumenta, vamos estar indo mais ou menos nessa direção. Se a gente calcular o produto vetorial entre essas duas coisas, teremos um vetor em qual direção? Para saber isso, a gente pode utilizar a regra da mão direita. Pegue a sua mão direita, aponte o seu dedo indicador na direção do primeiro vetor. Agora, colocamos o dedo médio na direção do segundo vetor. Nós não vamos nos importar com o que os outros dois dedos estão fazendo, ok? Aí, o dedo polegar vai ficar na direção perpendicular ao dedo indicador e o dedo médio. E assim, ele vai indicar a direção do vetor obtido no produto vetorial. Essa é a minha melhor tentativa de desenhar isso, ok? Mas qual é exatamente a direção que precisamos orientar isso? Precisamos orientar para fora desse plano, de forma a ser orientado adequadamente com a direção que nós estamos atravessando aqui nesse caminho. Então, isso aqui está na ordem correta. Se ao fazer isso a gente tiver o polegar apontado para baixo do plano, então, teremos a ordem incorreta e deveremos trocar de posição essas derivadas parciais. Enfim, sem isso aqui no caminho, vamos calcular o produto vetorial entre essas derivadas parciais. Portanto, o produto vetorial da parcial da nossa parametrização em relação a R com a parcial da nossa parametrização em relação a θ é igual a... Para fazer esse cálculo, a gente vai precisar encontrar o determinante de uma matriz 3 por 3. Na primeira linha, vamos colocar os vetores unitários i, j e k. Já na segunda linha, vamos colocar as derivadas parciais de essa em relação a R. Inicialmente, calculamos aqui para a componente i. Se você calcular a derivada disso em relação a R, teremos o cosseno de θ. Já a derivada disso aqui em relação a R é apenas o seno de θ. E, por último, a derivada de 2 menos r seno de θ em relação a R vai ser apenas menos seno de θ. Agora, na última linha, vamos fazer a derivada de essa em relação a θ. Na primeira coluna, teremos a derivada em relação a θ de r cosseno de θ, que é menos r vezes o seno de θ. Já na segunda coluna, teremos a derivada em relação a θ de r seno de θ. E isso é igual a r vezes o cosseno de θ. Agora, na terceira coluna, teremos a derivada em relação a θ de 2 menos r seno de θ. Isso vai ser igual a menos r cosseno de θ. Agora, é só calcular o determinante dessa matriz. Primeiro, vamos fazer com a componente i. Assim, teremos o seno de θ vezes menos r vezes o cosseno de θ menos menos seno de θ vezes r cosseno de θ. Com isso, teremos aqui i chapéu vezes menos r vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. Mas, já que a multiplicação entre dois números negativos fornece algo positivo, r vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ. Isso vai ser ótimo, porque temos uma coisa sendo subtraída da mesma coisa. Com isso, podemos cancelar essas duas coisas. E aí, teremos algo sendo igual a zero, ou seja, não temos uma componente i. Agora, vamos para a componente j. Assim, teremos menos seno de θ vezes menos r vezes o seno de θ. O resultado disso será positivo. Aí, isso menos o cosseno de θ vezes menos r cosseno de θ, onde novamente teremos um positivo, pois os negativos terão como resultado um positivo. com isso, teremos aqui o vetor unitário j chapéu vezes r cosseno ao quadrado de θ mais r vezes o seno ao quadrado de θ. Agora, vamos para a componente k. Teremos o cosseno de θ vezes o r cosseno de θ menos o seno de θ vezes menos r seno de θ, que vai ter como resposta algo positivo. Assim, teremos aqui o vetor unitário k chapéu vezes r cosseno ao quadrado de θ mais r vezes o seno ao quadrado de θ. Repare que podemos fazer algumas simplificações aqui. Eu vou fatorar e colocar o r em evidência. Assim, isso aqui pode ser reescrito como r vezes o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, em que isso é apenas igual a 1. Portanto, isso aqui é apenas r vezes j chapéu. Aqui também teremos r vezes o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Então, também teremos algo igual a 1. Então, isso aqui fica simplificado para r vezes k chapéu. Com isso, todo esse produto vetorial vai ficar sendo igual a r vezes o vetor unitário j chapéu mais r vezes o vetor unitário k chapéu. Agora que fizemos isso, podemos reescrever a nossa integral de superfície como uma integral dupla. Assim, teremos a integral dupla do rotacional de f. Ainda precisamos avaliar esse rotacional do campo vetorial f, mas podemos fazer isso em um outro momento. E isso escalar o resultado que encontramos, ou seja, rj chapéu mais rk chapéu. Temos ainda os diferenciais de nossos dois parâmetros, dθ dr. Não se esqueça, a gente pode mudar essa ordem, mas vamos deixar do jeito que está aqui. Ao fazer nessa ordem, teremos aqui os nossos limites de integração indo de zero a 2π, e aqui indo de zero a 1. Mas, se a gente trocar de posição esses dois diferenciais, então também teremos que inverter aqui os limites de integração. Bem, eu vou ficar por aqui. O ideal agora é calcular o rotacional de f, e depois calcular essa integral. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!